Oi, eu sou a Júlia Rossi e hoje eu vou recitar um poema da Flor Bela Espanca que se chama Saudades. Saudades, sim, talvez e por que não, se o sonho foi tão alto e forte que desejara vê-lo até a morte, deslumbrar-me de luz o coração, esquecer, pra quê, ah, como é vão, que tudo isso, amor, nos não importe, se ele deixou beleza que conforte, deve-nos ser sagrado como pão. Quantas vezes, amor, já te esqueci, para mais doidamente me lembrar, mais decididamente me lembrar de ti. Quem dera fosse sempre assim, quanto menos quisesse lembrar, mais saudade andasse presa a mim.